Stump the Jack Refix Recadinho rápido aí da nossa parceira do canal SMS Games está fazendo compra, venda e troca de jogos novos e usados Além de estar fazendo a manutenção e o desbloqueio do seu videogame Na SMS Games você também acha o mod menu e o mod oculto para o Xbox 360 Telefone e endereço no vídeo, só falar com o Rudy ou Samuel Salve salve aí molecada, beleza? Rodox na área E hoje estou trazendo um vídeo aí diferente do que vocês estão acostumados Estou trazendo o multiplayer aí do Gears of War Onde eu estou com os brother aí jogando Estou com o Manu Linhares e o Diego Coringão O Manu Linhares para quem não conhece ele tem um canal no YouTube aí também Faz uns vídeos de GTA, faz uma zoeira Vou deixar o link do canal dele na descrição Entra lá e dá uma força, que esse moleque é sangue bom demais Para quem não conhece o Gears of War, esse aqui é Ultimate Edition Ele é exclusivo do Xbox Para quem nunca jogou, ele tem a versão A1, A2 e A3 Gears of War 1, Gears of War 2 e Gears of War 3 do Xbox 360 Dá uma confirmada lá, dá uma jogada que esse jogo é show de bola, galera Jogo de tiro muito, muito legal, vale a pena jogar, beleza? Vou deixar vocês com o vídeo aí, espero que vocês gostem Não esqueça de deixar seu like, seu favorito E compartilhe aí nas redes sociais que ajuda demais o canal Um abraço a todos aí Fui, fiquem com o vídeo Beleza Lançando granada Próximo Beleza 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 Lançando granada E aí Vámonos! Beleza. Lançando o granal! Inimigo à vista! Beleza! Lançando o granal! 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 O que é isso? Beleza! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Quem conta vantagem hoje são os guias A coalição tem orgulho de cada um de vocês